Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Eu acho que desde a década de 70. Meu tio tinha uma Brasília amarela, curiosamente. Prima dessa aqui. E ele, sei lá, de vez em quando a gente ia pro clube, né? Que meu avô era deputado, né? Então eles eram sócios do Clube do Congresso, aqui no lago, né? Então aí a gente ia de Brasília amarela, que pelo visto era um carro de médio porte na época, né? Você chegou em Brasília, a cidade, em que ano? Meu pai se aposentou do Departamento do Estado americano, que é o equivalente ao Itamaraty, né? Ele se aposentou em 76 e a gente mudou pro Brasil. Então eu cheguei no comecinho de 76. Mas aquele choque cultural terrível, né? Porque eu não falava português. E você tinha quantos anos? Eu tinha 9. E minha família, assim, minha mãe brasileira, que é engraçada, é do Pará. Né? Não Paraná. Pará. Pará mesmo. E tenta imaginar o choque. Meu avô tinha um pequeno restaurante aqui em Brasília, então uma criança acostumada com McDonald's e arroz branco e pizza e milkshake, de repente preparando-se com tacacá e açaí e maniçoba. Foi um choque tanto, né? Mas o choque mesmo acho que foi chegar em Brasília. Cara, não tinha nada aqui. Era completamente árido, assim, seco, poeira, poucos prédios, bem espartanos, assim, foi estranho. E acabava que a galera que tava morando em Brasília era uma galera muito bem preparada, né? Sim. Era o filho dos top top, filho de político, de senador, de embaixador. Não, não, mas isso é importante, né? Porque volta e meia a gente vê essas pessoas, ah, bando de filho de ministro, João Gordo, ah, bando de filho de ministro. Não tem nenhum filho de ministro nessa turma, não era isso. Só que nossos pais eram acadêmicos. Então, sabe, nós tínhamos o hábito da leitura, a gente cresceu com livros em casa. Assim, pra quem leu aqui o livro Freakonomics, fala que, sabe, talvez o nível será mais alto de filhos que crescem com livros. Não pelo fato do acesso dos livros ali, não é isso. Mas é que seus pais estão imprimindo nas crianças essa importância. A cultura da leitura mesmo. A cultura da leitura, sabe? Mas tinha filho de diplomata, enfim. Tinha, tinha, tinha. Você nasceu fora, Dado nasceu fora. É, na verdade, eu sou filho de diplomata, só que eu nunca usei essa credencial. Na verdade, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, em 30 anos, que meu pai tinha se aposentado. Então, nunca me considerei, nunca tive as regalias, as facilidades que os diplomatas tinham. E a gente deu muita sorte aqui em Brasília, porque teve essa explosão punk acontecendo quase que simultaneamente lá fora. E a gente tava antenado, assim, e ligado em tudo que tava acontecendo. Mas ninguém fez copy, né? Se você ver as bandas do começo mesmo, é Fleb, Lejão, Aborto e tudo mais. Não parece com nada. Era muito próprio, talvez Aborto era mais punk 77. E, então, isso foi ponto de partida pra gente, né? E, meio mal, né? Acho que a gente teve uma sorte, assim, de conseguir traduzir o que o jovem tava pensando no Brasil, e acabou ressoando no Brasil inteiro. A gente conseguiu captar isso. E, por ser de Brasília, sabe, o litificador cultural que isso é, a ditadura muito mais presente do que no resto do Brasil, a censura, né? Até pra tocar em lanchonete, isso, eu tô falando, tipo, 3 anos de até lançar o primeiro disco, né? Vocês tocavam em qualquer buraco aqui. Qualquer buraco. Tinha que mandar música pra censura, sabe? É claro que as músicas mais subversivas a gente não mandava mais. Mas, em retrospecto, cara, será que realmente alguém da censura ia lá? Naquele som ruim, a gente pegava todo um amplificador só, ligava baixo, então, sem nenhuma noção. Cabo, cabo. Era equipamento todo nacional, tudo que caiu nos pedaços, som ruim. Então, tenta imaginar o cara da censura tentando acompanhar a letra da música. Sem ouvir exatamente a letra. E ouvir, sabe? Então, não dá pra pensar. Mas, é claro que a gente tinha pavor, né? Tinha ouvido falar histórias, assim, do AI-5 e tudo mais. Mas, eu sempre falava isso pro Renato. Por ter sido aqui em Brasília, saiu daquela maneira. Naquele momento de espaço e tempo, com a ditadura, com o acesso às embaixadas, com o acesso, né? Quando digo acesso às embaixadas, barra, pra informação que vinha de fora, saiu dessa maneira. E muita gente. E a gente deve ter feito alguma coisa, certo? Porque, até hoje, ressoa, cara. Aos 12 anos de idade, o André, o baixista da Pleb, o fundador da banda, ele morava na Inglaterra. Ele mandou uma fita pro meu irmão mais velho. Naquela época que se correspondia através de fita, né? Meu caro amigo, me perdoe, por favor. Mandou notícias dessa fita. Olha que apareceu. Um portador, né? E tinha uma música de uma banda que ele falou assim, cara, tem um explosivo movimento aqui. Era o 78. chamado Stiff Little Fingers. E era uma música chamada 78 Revolutions Per Men. E o jeito que o cara grita Revolution! Cara, sério, eu sei que sou um pouco romântico, mas a minha vida mudou naquele instante de um moleque que escutava a Van Halen e Aerosmith, cara. Eu passei a escutar só a escutar essas coisas. Mudou toda a minha perspectiva de vida e até hoje, cara. Eu tô nesse caminho e eu não vou olhar pra trás. Eu coloquei lá na nossa fanpage que a gente ia conversar e o pessoal manda a pergunta. Ok. E uma das perguntas foi, você tinha treta de verdade com o Renato? Não. Porque várias vezes você fala que a Plebe era a banda preferida do Renato, na sua opinião. Sim, sim, sim. E nunca rolou nada. Não, na verdade, a gente sacaneava muito o Renato. Quando a gente sacaneia o capital, sacaneia todo mundo, né? E aquela coisa, a Plebe era assim, eu perco amigo, mas não perco a piada. Por exemplo, quando teve a famosa briga do Fê, do final da volta, do Fê e do Renato. Na minha casa tinha dois telefones. Então a gente ligava pro Fê, ligava pro Renato e fazia assim, invertia os telefones. E o cara, alô? Alô? Ué, Renato? Fê, ué, o que você quer? Ué, o que você quer? Sabe? A gente morrendo de... Vocês são referência mesmo na música punk, assim, que é daqui de Brasília, principalmente, quando fala, ah, você tem Legião, tem Capital, tem Paralamas e tem a Plebe. É, lembro que Paralamas, eles cresceram em Brasília, mas eles não começaram a carreira em Brasília. É, é. Mas quando você escuta músicas como Alagados, a polícia apresenta, não lembro, né? A polícia apresenta... Não, essa é... Selvagem. Selvagem, né? Quando você ouve isso, aí você vê, realmente o Everett teve um lado de Brasília que estava enraizado. E fica enraizado. Ele disse que o Vital, Paralamas e o Sucesso vão tocar na capital, ele disse que essa capital é Brasília. E a gente... E aí, aí, vem toda sacanagem, assim. Cara, os Paralamas são, sabe, banda irmã, super amigos. Mas a gente fica brincando com... O Everett produziu três discos nossos. Quer dizer, a gente estava aqui em Brasília apanhando a polícia, mandando música pra censura. E os Paralamas já estavam começando a gravar. E a gente aqui, cantando, sei lá, Legião, né? Que país é esse? O Abot, né? Que país é esse? Que geração Coca-Cola? A gente com o voto em branco, até quando esperar, a proteção. E eles cantando Minha Prima já tá lá e por isso ele votando. Minha Prima já tá lá e eu também vou? Porra, a gente tá apanhando a polícia, cara. E você tá cantando a sua prima? E a gente ficava puto. Por isso que apareceu a música Minha Renda. Aí você fez do Everett. Vamos dar o nome do Everett. Claro. E aí... Mas aí teve várias facções, né? Aí virou... Já sei o que vou fazer pra ter dinheiro e o nome. Vamos dar o nome pra João Baroni. E já sei, pra ganhar muito dinheiro, vamos dar o nome pro Domírio. E é um barato isso, cara. Então... E as pessoas falam assim... A gente sacaneava o Renato, mas era muito amigo. A gente sacaneava o Everett, mas a gente era super amigo. E é legal. Pô, os Paronais adoram a plebe. Sempre que a gente faz show junto é um astral ótimo. A gente fez um show recentemente em Brasileiros. O Renato, assim, era a banda predileta do Renato. E é legal isso, sabe? Eles respeitam nossa maneira de ser. Tem uma frase... Só pra gente fechar o ser pro Everett. Tem uma frase dele que fala... Tipo, da plebe, né? Vocês são punks. São burros, mas são punks. É que o Everett ficava... Ele adorava a plebe. E ele via que a banda não estava no caminho muito bom. Porque teve muitos problemas internos. Tinha alguns membros com problemas terríveis de droga. Que atrapalhou muito, né? Mas... Cara... A banda era dessa maneira, sabe? Eu não aceitava, sim. Mas, infelizmente, tinha os membros que não teve jeito, né? E a gente brigava com o gravador. E brigava com o rádio. E o Everett falou... Cara, calma. Pô, cara. Vocês são punks. Vocês são burros, mas vocês são punks. Que a gente basicamente estava mordendo a mão que estava limitando a gente. Que era a gravadora. Aham. Sei lá. Eu não posso dizer... Se eu olhar para trás... Eu teria feito tudo igual. Não. Provavelmente não. A gente era muito moleque. Pô, eu comecei a plebe com 14 anos de idade. Gravei meu primeiro disco. E foi disco de ouro. Estava fazendo 20 anos de idade, cara. Então... O que você espera? As coisas são o que são. E se o pop nacional está essa merda aqui, tá? Foi por causa disso, né? A gente cresceu, sabe? Com embasamento, com leitura. E você também... Talvez seja um pouco injusto você cobrar de uma geração mais nova que leu... Que cresceu não lendo e vendo chucha na televisão. E absorvendo toda a merda que vinha da televisão, sabe? Eles mesmos. Como o Renato profetizava. O USA de 9 a 6... Não é só USA, por favor. Mas... Essa porcaria de 9 a 6. Mas vamos cuspir um dia esse lixo. Eu estou esperando essa geração cuspir de volta o lixo, sabe? Aham. E estão cuspindo, né? Só vê o tanto de coisa ruim que consumiram a vida toda. É, talvez... Infelizmente esse cuspiu. É, eu acho que o Renato tinha um outro sentido disso, mas... Tá voltando. O nosso disco novo fala exatamente disso. É... O disco se chama Nação Daltônica. E as pessoas não veem diferença, sabe? Eu conheço pessoas que vão pro show do Guns N' Roses, pro show do Michel Teló e pro show da Asa Jagger. Com o mesmo entusiasmo. E não faz diferença. A diferença que faz é... Isso é importante. Tem que ser sacramentado pela mídia. Tem que estar na televisão. Tem que ser conhecido. Tá levando! Tá levando! Eu tava, né? Eu tava, né? Até um minuto atrás, né? Coisa que eu percebo muito... Na geração 80... E eu querendo também pegar um pouco de nisso. Na minha geração, no início dos anos 90, quem tinha banda aqui... Meu, todo lugar é lugar. Casinha de show a gente tocava. Para a gente tocava. Churrasco a gente tocava. A gente queria estar tocando. Na época de vocês ainda mais. Vocês tocavam na parada de ônibus. Tocavam na... Na... Na passarela ali embaixo. Porque tinha. Era uma... Era uma urgência nossa. Acho que a galera de hoje só quer tocar se for... Produzido. Se for no lugar certo. Lógico. Assim, tem um festival grande aqui em Brasília. Que na verdade eu acho que fez o grande de serviço. Porque agora as bandas ficam de braços cruzados. Esperando serem convidadas. Para tocar às três da tarde para ninguém. Mas a gente conseguiu tocar. Como se fosse fazer uma diferença na carreira delas. É um festival importante no cenário brasileiro. Mas localmente eu acho que fez muito mal. Vocês tocavam na rampa do congresso? Tocavam na rampa do congresso? Sim, sim, sim. Desde quando a gente tocava nos shows grandes. Mas lembra. Até chegar... Até chegar nisso. Nossa, era qualquer buraco. Sabe? Era... Era inquietação mesmo da minha geração. E... E aí eu comecei a perceber que... E começou a ficar grande. Aí a gente desceu para o Rio. Tentei imaginar esse show aqui fantástico. Verão de 84. A plebe legião. Ampo sem disco. A vento para lamas lançando óculos. Isso é clássico, cara. Isso é fantástico. E as pessoas já conheciam algumas músicas. Por quê? Eles iam para os outros shows. A gente distribuía panfletos. Que era a nossa espécie de fanpage, né? Na época, né? As pessoas lembram com carinho. Depois o show deu. Entraram dentro da multidão. O circuito panfleto divulgou o nosso trabalho. Mas não em intuito. Ah, eu quero me dar bem. Eu quero isso. Chega na gravadora. Não. Isso que eu faço. Essa é a minha voz. Eu quero que você veja isso. E veja se você for foda. Ou não. Vocês foram presos, né? Ah, sim, sim. Gritou de novo, né? Vocês foram presos em patos. Em patos de mesa. Porque ele falou no famoso show, né? O primeiro show da legião. E o primeiro show da plebe fora, né? Mas o outro desserviço que eu acho que estava rolando aqui em Brasília é o incentivo, eu acho que exagerado, que o governo está dando à cultura. Sério, é importantíssimo, né? O governo atuar nessas áreas. Mas o que eu vejo de artista é que eles não fazem nada se não conseguirem. Se não conseguirem. Perga oficial. Então, por que eles vão correr atrás? Por que eu vou mover uma palha? Se eu posso esperar daqui uns dois, três anos uma grana do governo? Olhando pra trás, né? Você vê todo o legado dos anos 80, especialmente, sabe? E propriamente o legado da plebe. Eu fico feliz de saber que a obra perdurou o teste do tempo. Eu fico triste saber que de repente não mudou tanto assim. Porque as letras parece que todas foram escritas ontem. E isso é uma tragédia, na verdade. Felizmente. Cara, a gente tem que marcar um segundo. Ok. É. Porque é muito legal. Prazer. Que honra estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado. Ok, legal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.